E atenção, quem ainda não levou o seu filho para se vacinar contra pólio vai ter uma oportunidade extra neste final de semana, viu? Todas as unidades de saúde aqui de Três Lagoas vão estar abertas para aplicar o imunizante. Quem tem as informações agora é o repórter Emerson Willian. Neste sábado, dia 8 de junho, vai ocorrer o dia D da vacinação contra a poliomielite aqui em Três Lagoas, que está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Saúde. Sobre este assunto, vou conversar com a Fernanda Nery, que é enfermeira da Central de Imunizações, que vai contar para a gente sobre este dia. Fernanda, como que vai ocorrer este dia D da vacinação aqui no município de Três Lagoas? Conta para a gente. O dia D, que é o dia da poliomielite, da emblemática Gotinha, do Zé Gotinha, que todo mundo já conhece, acontece a campanha no dia 8, em todas as unidades de saúde, das 8 horas da manhã até as 16 horas. É um momento para poder vacinar contra a poliomielite, contra a paralisia infantil e também para aquelas pessoas que gostariam de atualizar a sua carteirinha de vacinação. Essa é a chance. As nossas unidades estão abastecidas, estão atendendo toda a população. Não só o público infantil, mas toda a população também para poder atualizar. O dia D é um dia nacional, um dia da campanha nacional muito importante para a imunização, principalmente no nosso município. Vamos reforçar, então, sobre a poliomielite, sobre a imunização contra a poliomielite, quem é o público-alvo desta ação? Certo, para a poliomielite, são crianças de 1 ano a menor de 5, que vão receber a Gotinha, a poliomielite. Porém, as crianças menores, elas precisam estar em dia com a vacinação injetável, que é a VIP, que é a poliomielite injetável. Então, a mãe acontece de ir para ver se a carteneta de vacinação está em dia daquela criança e verifica que ela não vai tomar a vacina, a Gotinha. Por quê? Porque talvez ela tenha menos de 1 ano. Então, isso é muito importante. Mãe, precisa ir até a unidade de saúde, verificar se está com todas as doses de poliomielite em dia para poder depois fazer a Gotinha. E essa é a última oportunidade das crianças tomarem a vacina da Gotinha, que ela vai se encerrar já no próximo semestre. E a campanha, ela se estende, depois desse dia D, ela se estende por mais uma semana. E, Samir, você pode falar sobre esse final da campanha aí para a gente? É isso mesmo. Essa notícia já é nacional. É a última campanha da vacinação Gotinha contra a poliomielite. Depois, nós vamos ficar com a vacinação injetável, que a gente chama de VIP. Ela vai até o dia 14, então, iniciou dia 27, vai até o dia 14 de junho com a vacinação da Gotinha. E esse ano é o último ano da nossa Gotinha. Então, pais responsáveis devem correr aí para vacinar os seus filhos. Muito obrigado, Fernanda, pelas informações. A respeito da campanha de vacinação contra a poliomielite, você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado. Obrigado.